Oi! Eu sou o Gabriel Jordan, do ArrobaHJTRDI. No vídeo de hoje eu vim falar sobre um assunto que eu amo. Vivo falando lá no Instagram e essa é a primeira vez que eu falo aqui no YouTube que, como vocês viram no título, sobre minhas unhas. Muitos dos meus seguidores falam que as minhas unhas são muito bonitas, sempre estão me elogiando, inclusive muito obrigado. Sempre perguntam quais produtos eu uso pra deixar elas tão longas e fortes assim. Há também quem confunda em perguntas se é alongamento, tem gente que pergunta se é unha de vidro, tem gente que pergunta se é unha de gel. Há também quem diga que eu tô mentindo, acreditem ou não? Tem gente que fala que eu tô mentindo e que eu uso alongamento sim, né? Mas sinto muito pra essas pessoas, minhas unhas são 100% naturais. O que muitos não sabem é que durante muito tempo da minha vida eu tive o péssimo hábito de roer as unhas, a ponto de machucar a ponta dos meus dedos e de deformar mesmo as minhas unhas. Mas felizmente eu consegui ultrapassar isso. Então se você quiser ouvir um pouquinho dessa trajetória e quiser saber como eu passei de unhas extremamente ruídas pra unhas longas e naturais, já deixa o seu like aí embaixo. Se for novo por aqui, seja bem-vindo, já se inscreve aqui embaixo e também já ativa o sininho de notificações pra não perder nenhum vídeo novo. E claro, continue assistindo. Então, eu vou começar dando um pouquinho de contexto pra vocês rapidinho. Quando eu era criança eu era bem tímido, o que me causava bastante ansiedade. Isso fazia com que eu descontasse todo o meu nervosismo nas minhas unhas. Eu ruía muito as minhas unhas o dia inteiro. Acontece que quando eu cresci eu superei a minha timidez e eu já interagia com as pessoas normalmente, assim como todo mundo faz. Não tinha mais ansiedade, mas infelizmente eu não tinha superado ainda o piste de roer as unhas. A minha mãe sempre foi muito atenta no meu comportamento, então ela percebia já que eu ruía as unhas bastante. E ela tentou parar isso. Eu lembro que ela passava uma base transparente na minha unha que tinha um gosto super amargo. E quando eu colocava a mão na boca pra roer as unhas, eu literalmente tirava imediatamente porque o gosto era horrível. Se eu não me engano, a base era até da Avon, mas faz muito tempo já, gente. Eu posso estar enganado. Só que infelizmente que essa base que ela comprava e ela mesma aplicava em mim foi descontinuada. Então, depois de um tempo eu acabei voltando a roer as unhas quando eu cresci, né? Enfim, cresci, passei a minha adolescência quase inteira, né? Porque eu tô no final da minha adolescência agora. Mas eu passei a minha adolescência quase inteira roendo as unhas. Eu vou até deixar algumas fotos aí passando na tela pra vocês verem. Gente, desculpa se vocês acharem as fotos muito feias ou então muito nojentas. Realmente é muito feio, mas é a verdade. As minhas unhas eram péssimas mesmo nesse estado. Enfim, em julho de 2018, depois de inúmeras falhas tentativas de parar de roer as unhas, eu coloquei alongamento. Ai, mas você não falou que a sua unha é natural e que não era alongamento? Pipipi, papopó. Sim, gente, calma. A minha unha é natural, mas eu tô falando de 2018 ainda. Eu fiz isso porque eu ia viajar e queria as unhas bonitinhas e tal. E com o alongamento, eu não conseguia roer a minha unha natural, porque tinha uma camada de gel que era selada numa cabine de raio ultravioleta. Então quando o gel tava curado, não tinha mais o que fazer. Eu não conseguia ter acesso. Meus dentes não conseguiam encostar nas minhas unhas. Só que a questão é que o alongamento continua sendo um alongamento e não a sua unha natural, não a sua unha de verdade. Então ele demanda manutenção ou ele cai. Além disso, as minhas unhas não eram nada saudáveis, como vocês devem imaginar, porque por eu viver roendo as unhas, tava em constante contato com saliva e as camadas de queratina da minha unha eram bem danificadas. Então realmente, colocar um alongamento por cima não era bom. Até porque pra fazer qualquer tipo de alongamento, você tem que danificar um pouco as suas unhas. Óbvio que manicures mais atentas e mais cuidadosas sempre vão danificar menos as suas unhas. Mas ainda assim tem que danificar um pouquinho, gente. Porque faz parte do procedimento, faz parte da técnica e realmente não tem o que fazer. Eu voltei a usar alongamento no início do ano passado. Quem me acompanha desde o início aqui do canal sabe. E eu voltei pro alongamento só por pura estética mesmo. Mas é porque aqui a gente fala de beleza, a gente fala sobre maquiagem e tal. E eu não gostava da minha unha antigamente, a minha unha era muito feia. Aí eu sempre fazia o alongamento, né, nesse mesmo tamanho, nesse mesmo look. Só que a diferença é que hoje em dia as minhas unhas são naturais na época, era alongamento. Fui usando alongamento até mais ou menos no meio do ano passado, só que como eu falei pra vocês, a minha unha não era saudável. Então, além dela já ser fina e quebradíssima, a manicure tinha que lixar ela pra poder construir o alongamento em cima e tal. Isso acabava danificando mais ainda a minha unha. Na manutenção, quando acontecia de precisar refazer uma unha, ou então de tirar todas e fazer de novo, danificava mais ainda a minha unha natural. Então, realmente, era muito agressivo ao longo do tempo. E foi aí que no meio do ano não teve mais condições de continuar usando alongamento. E eu voltei às minhas unhas naturais. Muita gente ficou chocada no Instagram porque eu parei desalongamento e eu sempre falava lá. E acabou que eu fiquei com a unha toda natural, porém toda danificada e fraca. De julho até outubro do ano passado, eu esperei o comprimento da minha unha inteiro crescer, né? Do leito dela até a ponta do dedo. E foi aí que em outubro eu decidi que eu teria unhas fortes, custasse o que custasse. Foi aí que eu comecei a fazer as minhas unhas semanalmente e usar alguns produtinhos que eu vou mostrar pra vocês nesse vídeo. Eu guardo todos os meus produtos de unhas dentro dessa caixinha. Não são poucos produtos, mas eu juro que você não precisa de tudo isso. Isso aqui é puro exagero mesmo e porque eu gosto de fazer estoque... Nossa, tá caindo vidro pra tudo quanto é lado. Então, primeiramente eu vou começar tirando o meu esmalte pra vocês verem a minha unha totalmente natural, sem nada. Não vai mudar muita coisa porque, na verdade, eu já só tô usando um fortalecedor e ele é transparente. Mas, enfim, vamos lá. A primeira coisa importante a fazer é não remover o esmalte da sua unha com produtos à base de acetona. Esse é o jeito mais popular, é o jeito que a maioria das pessoas remove. Porque é o jeito mais rápido de se tirar o esmalte, por isso que ele é tão popular. No entanto, usar acetona pode causar manchas nas suas unhas, irritação, vermelhidão. Usar prolongadamente pode causar alguns tipos de dermatite e, sempre, 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 a acetona vai ressecar as camadas de queratina da sua unha e ressecar as suas cutículas. O que muito provavelmente pode causar descamação, que é um problema que eu já tive na minha unha. E acredite, você não quer ter esse problema. Então, o que eu recomendo é que você use um removedor de esmalte à base de óleo ou simplesmente um removedor de esmalte líquido mesmo, sem acetona. Eu sempre uso removedores sem acetona porque eu não gosto da textura do óleo, eu tenho um pouco de nojo, pra falar a verdade. Eu sou meio fresco com isso. Eu sempre tô usando vários diferentes, olha, já tirei uma mão. Geralmente, eles são bem baratos, eu não pago mais do que R$4 em cada frasco. Esse aqui é da Beira Alta, um removedor de esmalte sem acetona. Olha, basta você olhar no rótulo bem escrito, ó, zero acetona. Esse aqui foi R$2,95, mas enfim, eu tô sempre testando novos, esse aqui é a primeira vez que eu tô usando esse. E eu sempre removo meu esmalte molhando o removedor numa bolinha de algodão e esfregando a bolinha na minha unha. Aquele mesmo esquema da acetona, só que claro, sem usar acetona. Gente, desculpa se o ângulo da unha estiver meio estranho, mas é porque eu não consigo enxergar. Eu só consigo ver a câmera da frente. Ok, esmalte totalmente removido, as minhas unhas estão nuas, aquelas. Mas enfim, só pra mostrar pra vocês mesmo, né, eu mostrei um removedor sem acetona. Mas eu também tenho um removedor em óleo que ele vem em lencinhos, esse aqui é o Clean My Nails To Go. Ele é bom pra deixar na bolsa caso você esteja na rua e querer tirar o esmalte. Mas quando eu tô fazendo a minha manicure mesmo, normal, eu prefiro usar removedor líquido porque ele demora mais um pouquinho até porque ele é mais fraco. Logo em seguida, o que eu sempre gosto de fazer é usar um óleo. Engraçado, né, agora há pouco eu falei que eu tinha nojo da textura de óleo e agora eu vou literalmente passar óleo nas minhas unhas. Mas enfim, diferente, né. Um óleo que eu uso há bastante tempo, mesmo antes de eu decidir deixar as minhas unhas crescerem, é esse aqui da Bela Dona Cosméticos. Vou aproximar aqui na câmera pra vocês. Vocês sabem que eu gosto do produto porque o rótulo dele tá completamente acabado. Mas eu juro que eu vou deixar uma foto na edição de um novo com rótulo inteiro pra vocês verem, caso vocês tenham interesse e vão atrás. Esse óleo eu não lembro quanto eu paguei, mas no site tá listado por R$10,99, então é bem acessível. Esse óleo serve pra hidratar e fortalecer as camadas da unha. Ele tem argã, tem ômega 6, depantenol, cravo, vitamina E. Enfim, várias propriedades legais pra você aplicar na sua unha. Eu sempre uso ele entre uma esmaltação e outra antes de pintar a unha mesmo e só venho massageando por alguns minutinhos pra garantir que pegou na unha inteira. Se você costuma tirar a cutícula, esse produto não promete amolecer a cutícula, mas eu sinto que ele deixa as minhas cutículas um pouco mais macias. Então quando eu cutilo as minhas unhas, eu já cutilo durante esse processo, mesmo de aplicação do óleo. Eu venho massageando as minhas unhas com esse óleo por alguns minutinhos, só pra garantir mesmo que pegou em 100% da unha e que a minha unha vai ficar hidratadinha, bonitinha. Vou aplicar aqui na outra mão e repetir o processo e normalmente eu venho aplicando aqui da cutícula, né, do leito e venho só com o restinho do pincel até o final. Eu concentro mais no leito por nenhum motivo em particular mesmo, eu só sempre faço sim, tô acostumada já. Venho novamente massageando, eu gosto de massagear a unha inteira, só pra garantir mesmo, gente, que tá tudo perfeito e que a minha unha inteira tá recebendo hidratação e fortalecimento. Como eu falei, eu gosto de massagear e deixar esse produto alguns minutinhos agindo, então é exatamente isso que eu vou fazer e daqui a pouco eu retorno. Então, agora eu vou vir com o algodão, só tirando mesmo o excesso de produto da minha unha, venho só passando o algodãozinho bem de leve, só pra não ficar muito oleoso, sabe, enquanto a gente vai seguir os próximos passos. Normalmente, eu cutilaria as minhas unhas agora, mas como eu cutilei recentemente, eu não vejo necessidade e também não tem nem pele pra tirar aqui. Mas eu vou te dar dois conselhos caso você vá cutilar as suas unhas nesse momento. A primeira de todas é, não mergulhe as suas unhas em água pra amolecer a sua cutícula. A água, na verdade, ela enfraquece a unha porque ela expande as camadas de caratina da unha, então ela fica quebradiça mais fácil. Então, a minha dica é que você compre amolecedores de cutícula em óleo. Tem amolecedores de cutícula em caneta, tem outros que vêm em vidrinhos assim também, em frasco parecido com esmalte. Então, eu recomendaria você usar esses produtos e, sim, tirar a sua cutícula, né? E a minha segunda dica é pra você aí que, por algum acaso, nunca fez as suas unhas ou então nunca cutilou ela enquanto você fez, não tire a sua cutícula nunca, se você tiver oportunidade na sua vida. Só passa um óleo nela e empurra com uma espátula pra unha, não tem necessidade de você tirar a sua cutícula. Porque dessa forma você vai ficar com ela natural, fininha e bem empurradinho pra trás, fica lindo. Eu nunca tirei a cutícula quando eu era pequena e tal, nem nada do tipo, mas as minhas cutículas são extremamente grossas porque eu arrancava elas com os meus dentes, como é que eu falei pra vocês, eu ruia as unhas. E eu também ruia as cutículas, então acabava que danificava muito e elas crescem bem grosseiras hoje em dia. Então é por isso que eu sempre que eu faço a minha unha, eu tiro ela. No caso, eu tirei recentemente, então não tem como eu tirar de novo pra vocês, né? Mas a dica é essa, o princípio de você cortar a sua cutícula com alicate, não necessariamente ela vai engrossar, não tô falando muito da espessura, mas ela vai nascer de uma maneira mais grosseira ao longo dos anos. E agora chegamos na parte onde eu revelo o meu segredo. Fortalecedores de unha, mas não qualquer fortalecedor. Eu tenho vários fortalecedores de unha, você não meia, eu tenho. Eu tenho o Ludurana, tenho o Risqué, tenho o OPI, tenho o Blunt. Eu testo muito fortalecedor, eu sempre tô comprando novos, todos são bons em suas particularidades. Mas eu vou logo falar qual é o que salvou a minha unha. Esse vídeo não é patrocinado pela Impala, bem que eu queria que fosse, porque o tanto que eu falo dessas bases deles, dessas linhas de tratamento, pra os meus amigos que querem deixar as unhas crescerem, é incontável. Então, pode me dar os meus 10% de comissão, Impala, que eu quero. Tem um aqui que tá até na embalagem pra vocês verem, olha, a embalagem é vermelhinha e tem esse negócio aqui, tratamento. Eu gosto bastante deles, eu vou recomendar os meus favoritos, que são o branco, os transparentes, que são esses dois aqui, uma é tratamento e a outra é super brilho, e o rosinha. Mas o meu favorito de todos é o amarelo. Aqui vocês podem ver o tanto que eu uso ele, já acabei com uns 3 ou 4 vidrinhos desses. Esses dois aqui tão pra acabar e esse aqui tá pela metade, pra vocês verem o tanto que ele é incrível. Eu amo essa base porque ela fortalece horrores a minha unha e, além disso, ela é super barata. Tem bases de fortalecimento por aí que são tipo 60, 80 reais. Não dizendo que essas bases não funcionam, às vezes elas realmente têm todo um estudo e uma tecnologia por trás que justifiquem o preço. Mas, gente, essa base aqui é literalmente 2 reais e alguns centavos, não sei nem quanto é, mas é com certeza menos de 3 reais. Mentira, gente, é mais de 3 reais sim, são 3,50 reais que eu paguei nessa base. Todas elas custam a mesma coisa, pelo menos no lugar onde eu compro, né? Mas tem revendedor por aí que vende elas por 2,70, então varia muito do lugar onde você mora e do lugar onde você compra. Eu sinto que essa base fortalece praticamente instantaneamente a minha unha. Por ela ser amareladinha, a sua unha vai ficar levemente mais amarela, mas ela não mancha a sua unha, tá? Mas, gente, compara a cor da minha unha natural, que tá sem nada aqui, com a cor da unha com a base aplicada. Não muda muita coisa se você fizer uma camada normal, sabe? A minha unha naturalmente já é um pouquinho amarelada. E, gente, pura diversão. Fortalecedor baratíssimo, baratíssimo mesmo. E foi o que mais funcionou pra mim. Como eu disse pra vocês, durante o ano de 2019, a coisa que eu mais fiz foi testar fortalecedor de unhas. Testei da Lundurana, testei da Risque, Impala, Mavala, Granado. Testei muita coisa, gente. Comprei praticamente a farmácia e as bolhas de esmalte inteira. Mas, se eu não me engano, a primeira vez que eu usei esse aqui da Impala foi em agosto. E eu senti uma enorme diferença nas minhas unhas. Como eu falei pra vocês, eu abandonei os alongamentos em julho, né? E tive que esperar as minhas unhas se regenerarem. E, em outubro, que foi quando eu decidi que eu queria ter unhas longas e enormes do tamanho do meu alongamento. Só que sem usar alongamento. Foi que eu passei a usar essa base fortalecedora da linha tratamento da Impala. Sinceramente, o que eu posso te dar de dica de unha forte é isso. Mas, é claro que eu vou terminar as minhas unhas aqui com vocês. Normalmente, eu não tiro muito comprimento das minhas unhas. Exceto quando elas estão um pouco maiores do que isso aqui. Porque esse aqui é o tamanho padrão das minhas unhas. É nesse tamanho que eu gosto. Não gosto delas menores, não gosto delas maiores. Mas, muitos dias, eu sempre tiro o esmalte das minhas unhas. E eu passo um fortalecedor. Nem sempre é esse amarelo. Às vezes, eu passo o incolor. Ou, então, a base vitaminada. A Super Brilho, eu gosto de passar por último. Mesmo na cena de tratamento. Mas, se você quiser só um Super Brilho na sua unha, você pode usar só ela. Enfim, gente. Eu sempre tô alternando. Aqui, mais uma prova. Que até os que não são os meus favoritos, eu ainda sim uso. Olha, só tem um vazio quase aqui. Então, realmente, essa linha de tratamento da Impala é a linha que mais deu certo pra mim de fortalecedores de unhas. Por cima dessa camada, eu aplico uma camada de base em color pra gente poder fazer a esmaltação. Geralmente, vocês me veem com unhas ou com um esmalte meio leitoso, sabe? Meio branco, mas que seja meio transparente. Mas, ultimamente, eu tenho gostado bastante de pintar as minhas unhas de branco ou, então, de nude. A última unha que eu usei foi branca. Então, eu tô em dúvida se hoje eu faço unha nude ou unha leitosa. O negócio é que unha leitosa demora algumas camadas pra ficar bonito, né? E eu queria assistir Big Brother e ainda uso aquelas. Não vou fazer a esmaltação junto com vocês, porque o vídeo é sobre como eu conseguir recuperar as minhas unhas e deixar elas fortes. E o esmalte não tem muita coisa a ver com isso. Foram mais esses produtos mesmo que eu mostrei pra vocês. Ah, sim. Seria desonesto eu não dizer pra vocês, mas eu tomo vitamina A. Não por questão das unhas. Na verdade, quem me passou a vitamina A foi a minha dermatologista. Foi uma questão da minha pele. Mas a vitamina A também ajuda a deixar as suas unhas mais fortes. Mas, claro, que você precisa ter todo esse cuidado extra com os produtos e cuidar direitinho das suas unhas. Sempre fazer a sua unha, porque você não pode fazer a unha só uma vez e deixar por isso mesmo e querer que ela fique impecável. Você tem que fazer a manutenção da sua unha, você tem que cuidar dela, você tem que lixar, cutilar, hidratar, fazer tudo direitinho. Senão, gente, não adianta. Você tem que investir o seu tempo pra poder ter unhas bonitas. Dinheiro nem tanto, porque a maioria dos produtinhos são baratinhos. Ah, sim. E outra coisa. Falando sobre a vitamina A, eu só tomo porque a minha dermatologista me indicou e me receitou. Eu acho que você não pode comprar vitamina A sem receita e também não endosso. Não recomendo você estar comprando essas vitaminas de farmácia, esses multivitamínicos e tomando sem recomendação do seu médico. Então, converse com o médico seu antes de tomar quaisquer desses tipos de produtos. Vou esperar minha unha dar uma secada e depois eu volto pra finalizar o vídeo com vocês. Tô de volta já com as minhas unhas finalizadas. Pra quem tiver interesse, essa cor aqui é a cor Bali, da Risqué. Ele é um nude rosado. E é isso aí, gente. Espero que vocês tenham gostado da minha trajetória e das diquinhas que eu dei. Comenta aí embaixo se você já superou esse problema de ter unhas ruídas ou se você passa por isso. Compartilha a sua história aí que eu quero ler. Tenho certeza que quem tá assistindo esse vídeo também pode achar interessante. Se esse vídeo foi útil pra você, deixa o seu like aí embaixo. E não esquece de compartilhar o canal. Mais uma vez, se você for novo por aqui, já se inscreve aqui no canal e ativa o sininho de notificações pra não perder nenhum post. Todas as semanas tem vários vídeos novos aqui no canal, então fica ligado. Além disso, não esqueça de me seguir nas minhas redes sociais. Eu sou gajotrd no Instagram, Twitter e TikTok. Todas as minhas redes sociais são arroba gajotrd, então vai me seguir em todas elas. Com tudo isso dito, eu acredito que esse vídeo já está chegando ao fim. Eu sou Gabriel Jordan, muito obrigada por assistir. E esse foi o vídeo de hoje. See you! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho